Centro Integrado Gestão de Crise resista caso fonte Covid-19 a mudou nem atos tolo nem nulo resenida, mas resista mais caso recuperado nem atos e da rua nulo resenida. Quarta-feira, Centro Integrado Gestão de Crise resista caso fonte Covid-19 a mudou nem atos tolo nem nulo resenida. O Cidile atos truahito nulo, Baukau ruan nulo resenvalu, Bobonaru san nulo resenrua, Ainaru san nulo no munisípio seluk nain hat nulo resenida. Entre número ne, mane nain atos ida hitun nulo resenida, feto nain atos ida sia nulo. Total detetado fon husitinan entre san nulo resenrua to lima nulo resensia, hamutuk nain atos rua hitun nulo resen rua, ka porcentu hitun nulo resen lima virgula tolu. Posi caso detetado fon ohin, nain atos ida tolo nulo resenitu, ka porcentu tolo nulo resenvalu maksintomático, ka ratudu sintomas. Positivo hirakne, nain atos ida san nulo resenitu, ka porcentu tolo nulo resenrua simona vacina completo, enquanto nain tolo nulo resenrua ka porcentu sia simona vacina primeira dose. Entertanto, CIZK must resista kazu rekuperado atos ida rua nulo resenhat. Ihaloron rua nulo resenlima, fulan agustu rihun rua rua nulo resenida, centru integrado gestão krisi resista total obitu ka mate nain ida, nudar timorwan, ho identidade feto idadi lima nulo resenlima, matebiangne, sida uximu vacina. Ihaloron rua nulo resenlima, fulan agustu rihun rua rua nulo resenida, isolamento veracruz, haloron tratamento bakazo detetado nain hitunulo resenida. Iha area obstetricia nain san nulo resenrua, iha medicina interna nain ratunulo resencia, cirurgia nain lima, pediatria ida, perinatalosia nain rat. Nain san nulo resenrua iha obstetricia, categoria leve ou caman. Nain ratunulo resencia, iha medicina interna, nain ruanulo resen tolo, categoria grave, nain lima, usa ventilador, nain rua CPAP, nain san nulo resenen, ho oxigenio, san nulo resen lima, moderado, san nulo resenida, leve ou caman. Nain lima, iha cirurgia, categoria leve, nain ida, iha pediatria leve, nain lima, iha perinatalosia leve. Baseba tabela evolução surto COVID-19 iha Timor-Leste, surahusi ruanulo resenida, fulan março, rihun rua, ruanulu, to'o, ruanulo resen lima, fulan agusto, rihun rua, ruanulo resenida, cumulativo caso confirmado, rihun san nulo resen lima, atus rua, si an nulo resenen. Caso recuperado, rihun san nulo resenida, atus ida, si an nulo resen rua. Caso ativo, rihun hat, riman nulo resen rua, caso cumulativo, obito, camate, lima nulo resen rua. Vacina nebe, fuona pa'a população elisival, tinan san nulo resen walu baleden, to'o, quarta-feira da der, tu'o, san nulo, tu'ir sistema de informação saudi, iha ministro saudi. População nebe simu ona, vacina, primeira doze, por cento, rat nulo resen sia, virgula, walu, no segundo doze, por cento, ruan nulo resen hat, virgula, ida, iha território nacional. Equipa Covertura, Bert Telli.